Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosados e eu estou em mais um vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito bacana e muito importante, que é a auditoria dos preços. É, a gente normalmente não para para fazer isso, a gente não se preocupa com o que eu disse, é um problema recorrente em muitas das lojas de varejo que a gente encontra. A auditoria de preços que eu estou falando é com relação ao preço todo, tudo com relação ao preço. Então você vai lá, se você tem mudança de preço regular, você vai lá e descobre que o preço que está na gôndola, o preço que está na sessão, o preço mais antigo do que o preço que você precisa ter. Ou então você simplesmente vai lá na sessão e descobre que está sem o preço, ou seja, o produto foi para lá, mas o preço não está lá. Então você precisa fazer uma coisa simples, uma atitude simples, uma sacada simples de que vai fazer uma diferença danada. Porque sem preço o cliente não compra. Muitas das vezes o cliente anda na sua loja, mas quando vê que está sem preço ele decide por não comprar. Ele simplesmente não vai parar uma pessoa dentro da sua loja e falar, oi, falando, então quanto está aquele produto? Ela não vai perguntar, ela simplesmente não vai comprar. E você vai perder a oportunidade de poder aumentar as suas vendas. Então se você quer vender mais, você tem que ter cuidado com a auditoria dos seus preços. Então diariamente você vai fazer uma coisa, você vai fazer uma listinha, um checklist, listinha em branco, lá com o nome do preço, com qual produto que tem e uma lista só, de um a, sei lá, 100, 200, 300. E você vai anotar quais produtos estão sem preço, vai levar isso para o teu CPD, vai levar isso lá para a tua área de informática, para ele emitir as etiquetas e você colocar isso na tua sessão. Ou então para você pedir para o seu cartazista lá fazer um cartazinho botado dentro da tua sessão. Ou simplesmente para você ir lá para lançar no seu sistema e imprimir isso na tua etiqueta de gôndola. Então o que você vai ter que fazer? É um checklist e criar a rotina. O importante disso é que isso vire em um processo sistemático. Tudo na tua empresa tem que virar sistemático. Porque não adianta nada você fazer dia assim e no outro não fazer, porque aí vai acontecer de no dia seguinte você também ter problemas de preço. Todo dia chega mercadoria nova na sua loja, algumas vezes são mercadorias que nem estão mais cadastradas na sua loja. E se o preço de custo dela alterar, você provavelmente vai ter que acabar alterando o preço de venda para não perder dinheiro. Então você precisa fazer essa auditoria. Defina uma pessoa para poder fazer. Defina um horário para ela poder fazer. E crie isso de forma sistemática, para que todos os dias naquele horário, aquela pessoa dê uma rodada na loja, verifique os produtos que estão sem preço ou estão com preço errado, para que você leve isso para o teu CPD, a laboratória de informática e você resolveu o problema. Faça isso e você vai ver o seu resultado aumentando necessariamente. Se você tem problema de preço, o teu resultado vai aumentar. Então faz isso. Melhora esse posicionamento seu de preço. Melhora esse posicionamento seu de preços e você vai ver que essa auditoria de preços dentro do varejo vai fazer uma diferença danada para que o teu resultado aumente. Então crie esse processo sistemático de auditar para que você garanta que 100% dos seus produtos necessariamente estão com preço. Um forte abraço e até a próxima sacada. Se você ainda não fez isso, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, me diga o que você está achando dos vídeos que eu estou gravando, se o tema é relevante, se você gostaria que eu falasse de alguma coisa em específico. A gente pode falar sobre todos os temas dentro da gestão. E porque o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga chegar infinitamente mais longe. Então coloque o seu comentário. Vamos bater um papo. Vamos lá. Diz o que você acha. E se você quer receber vídeos todos os dias, saber novas sacadas todos os dias aqui embaixo, vai ter uma setinha. Você para o mouse nela ou simplesmente no celular vai ter um campo de inscreva-se. Você se inscreve nesse canal para que todo dia às 7h30 da manhã você receba um novo vídeo que vai ajudar você infinitamente mais longe. Um forte abraço. Vamos amanhã. No próximo episódio. E aí